Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o Brasil Consciência dessa semana, uma realização do Sindicat, o Sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do Semadem e da Agência Espacial Brasileira. E nesta edição a gente mostra para vocês como está o projeto do reator multipropósito brasileiro. O Governo Federal liberou uma parcela de R$ 243 milhões para a iniciativa e agora temos previsão de início das obras para o primeiro semestre de 2025. Saiba mais ainda nesta edição. Mas antes a gente mostra para vocês a entrada do INPE em um projeto muito interessante mantido pela Universidade Federal do Grande ABC, o CFAVELAS ou Centro de Estudos da Favela. Projeto que agora terá a participação do Laboratório de Investigação em Sistemas Socioambientais. A gente foi entrevistar o coordenador dessa iniciativa, o pesquisador Antônio Miguel Monteiro, para saber mais detalhes. Veja. Miguel, como é que surgiu a oportunidade do teu laboratório para fazer parte desse projeto? Bom, na verdade isso é um projeto CEPID e FAPESP, que são Centros de Pesquisa, Difusão e Inovação. São centros criados pela FAPESP em certas temáticas e certas vocações, são poucos centros. São projetos de 5 anos com renovação por mais 6, ou seja, são projetos de médio prazo, são 11 anos de projetos de pesquisa e envolve aí um conjunto de instituições e problemas que a FAPESP lança em edital para esses centros específicos. Então, dentro dessa chamada, que foi articulada e coordenada pela Universidade Federal do ABC, principalmente dentro do Bacharelado de Planejamento Territorial, o BPT, coordenada pelo professor Geronim Klink, e dentro desse projeto a gente já tem uma parceria antiga, enfim, temos uma parceria grande com a UFABC, com o Bacharelado em Planejamento Territorial, com a professora Flávia Feitosa, que coordena uma das áreas que eu coordeno junto, e então foi natural para o convite da participação do INPE como parceiro do CEPID, como instituição parceira viés, e dentro dele dois laboratórios ligados a, hoje, divisão de observação, divisão de observação da Terra de Informação, que é a antiga área de observação da Terra. Então, o LIS, Laboratório de Informação e Sistemas Socioambientais, que eu coordeno, é um dos laboratórios, e a convite da gente, que eu coordeno junto com a Flávia, o Laboratório de Grandes Bases de Dados de Censuramento Remoto, o Jalbides é outro laboratório da área que participa. Algumas pessoas podem estar se perguntando nesse momento, mas o que o INPE, um Instituto de Pesquisas Espaciais, pode contribuir numa pesquisa, num centro de pesquisa sobre favela? Aonde que entra o censuramento remoto e o trabalho do LIS nisso? Primeiro, a gente tem que começar a reposicionar esse mito sobre o INPE. Então, o INPE, o espacial do INPE não é só o estratosférico. O INPE sempre, sempre olhou para cima e para baixo. Aliás, os satélites de observação da Terra, uma das primeiras atividades do INPE, nós somos um dos primeiros países fora dos Estados Unidos a receber o programa que fez surgir o censuramento remoto no mundo, que o programa iniciado pela NASA, que chamava ERT, ERTS, um que depois virou, viemos a conhecer como programa Landsat. A primeira antena fora dos Estados Unidos foi no Brasil, em 73, quando o programa foi lançado em 72. Então, nós temos uma tradição imensa no trabalho com satélites de observação da Terra e satélites de observação da Terra, eles olham para baixo. Então, é esse espaço que nós estamos trabalhando há muitos anos. No INPE, em particular, há 20, 25 anos atrás, nós começamos aqui uma jornada no que hoje é o LIS. Ainda quando existia a área de observação da Terra, passaram por algumas direções, principalmente a direção de Gilberto Câmara, em que a gente, não na direção, mas Gilberto foi um parceiro de pesquisa nessa área que nós tivemos, que foi, e comigo, que a gente introduziu, e há muito tempo, desde que a gente viu a potencialidade que a gente tinha aqui, quando a gente começou, a gente era um conjunto de engenheiros que trabalhava para desenvolver mecanismos de representação territorial no computador, formas de representar o espaço de vida das pessoas no computador. A gente usava as imagens satélites e começamos a usar outras coisas, mapas, retas, pontos, linhas, polígonos, retas, que representavam rios, bairros, enfim, fomos desenvolvendo toda essa tecnologia, nós criamos vários sistemas computacionais para isso, e fomos desenvolvendo metodologias. Mas, num certo momento, muito rápido, lá nos anos, final dos anos 90 e nos anos 2000, a gente sentiu que a gente precisava conversar com esses elementos do território que a gente representava, porque lá é que estava a vida e a vivência das pessoas. Então, o mundo representado no computador começou a escorrer para a terra, para o chão, para a vida real, mas ele não podia escorrer sem nossas parcerias. Então, essas parcerias, nós somos, como eu disse, nós éramos um conjunto de engenheiros que desenvolvia sistemas, mas sistemas de representação do espaço de vida das pessoas, mas isso não estava lá. Isso foi chegar lá pelos nossos parceiros, que vinham, então, da assistência social, da proteção e desproteção, como o professor Aldaís Sposati e nossa querida professora Di Cicoga, que já faleceu. Isso veio da área da saúde pública, com a Marília, com o Cristóvão Barcelos, com a Cláudia Codesso, com muita gente da Fiocruz, que trabalhava as questões de saúde e trabalha com as questões de saúde no Ministério da Saúde. Aqui em São Paulo, na proteção e desproteção social, ou seja, a gente foi aproximando os nossos instrumentos de representação dos espaços de vida e vivência. E só foi possível fazer isso com essas parcerias, que deram, encheram de vida, fizeram com que isso escorresse para lá, para o chão, mas que voltasse do chão para o computador também. Na área de observação da Terra, nós já tivemos um grupo muito forte em planejamento urbano e regional, há muitos anos atrás. Então, participamos, inclusive, de uma série de possibilidades de tratamento com planejamento territorial, inclusive no Vale do Paraíba, que é uma das regiões que, lá atrás, nos anos 60, 70, foi pioneira no estabelecimento de um olhar de planejamento que ia além do planejamento municipal, olhava para o território metropolitano. Naquela época, não existia a região metropolitana, mas havia um consórcio municipal para trabalhar com os municípios do Vale, o CODEVAP. E o INPE, já desde lá de trás, com esse grupo, participou intensamente na organização, no provimento dos instrumentos para o planejamento. O instrumento básico para o planejamento territorial é a informação. E os satélites são só uma das formas que a gente tem de obter informação, associado a ela, uma série de outras informações espaciais, ou aquilo que a gente chama de mapas, de produção de informação espacial sobre o espaço ocupado e sobre o espaço habitado. Então, nós sempre trabalhamos nisso. O LIS, em particular, tem uma tradição de trabalhar com isso há muitos anos, principalmente na Amazônia, quer dizer, a agenda urbana da Amazônia, praticamente a gente tem tocado dentro do Instituto, e aí tem que caracterizar o que é o urbano contemporâneo na Amazônia, mas aqui também, na região metropolitana do Vale do Paraíba, do Lido Moral Norte, a gente tem explorado há muito tempo essas questões de mobilizar os instrumentos, assessoramento remoto, análise espacial, banco de dados espaciais, cubos de dados espaciais, como instrumentos auxiliares ao planejamento territorial. As favelas são só um elemento desse espaço ocupado, desse espaço habitado, uma forma de habitar esse espaço, uma forma de ocupar esse espaço, que, enfim, vem se desenvolvendo há muitos e muitos anos. E é fundamental também para nós, porque chega também das comunidades, das ocupações, ser apenas objeto das pesquisas. A gente quer também ser parceiro nessa construção, e é fundamental que hoje, estarmos aqui hoje, um conjunto grande de ocupações, que já têm sido parceiros dos diversos laboratórios aqui da UFBC, na construção de diversas pesquisas. Para muita gente, e de uma maneira até equivocada, o planejamento urbano, o bom planejamento urbano, é aquele que não permite a existência de favelas, ou que, de alguma maneira, retira a favela já existente, uma ideia higienista de alguns. O que vocês pretendem fazer quando você fala em planejamento? Você pretende dar nova vida, nova cara às favelas já existentes, ou tentar organizar o espaço urbano para ocupações populares com moradia digna? Então, nós não pretendemos fazer nada, para começar. Então, o Centro Estudo de Favela, que vai estudar a favela, mas junto com a favela. Quem tem que fazer é a favela, e nós todos, como cidadãos. Agora, o que a gente vai ajudar a produzir, principalmente na linha 1, mas as linhas do centro estão interligadas, políticas de urbanização, políticas de moradia, políticas de capacitação, e a linha 1, que é a que o INPE coordena junto com a UFBC, com a professora Flávia Feitosa, é a linha de análise espacial de dados da favela, é a linha de produção de dados sobre a favela, e produzir junto também. Então, essa ideia, a ideia sobre favela, ela vem se transformando há muito tempo, desde o século XIX, na verdade, lá atrás, até o século XXI. A gente vem mudando essa ideia e o conceito sobre favela. A favela tinha que ser arrancada, ela tinha que ser higienizada. Num certo momento, ela se misturou com... No Rio de Janeiro, por exemplo, no começo do século XX, fim do século XIX, começo do século XX, ela se mistura, a política higienista, por um lado, se mistura com a política sanitarista, por outro, não que os sanitaristas quisessem, mas era uma condição, ou seja, a condição para expulsar de lugares a Lagoa Rodrigo de Feitas era um grande assentamento, era uma grande ocupação popular. E você tinha que recuperar aquilo. Hoje, ela é o que é, mas isso foi recuperado com base, não numa discussão de planejamento, mas de uma apropriação da terra pública urbana nessas disputas, enfim, que a gente conhece. Mas a questão da favela foi se transformando. Então, pensar que a favela não é cidade é um problema. A favela é cidade, ela não é nenhum elemento estranho à cidade. Ela hoje faz parte da cidade. Portanto, nós temos que repensar a favela, repensar a existência das favelas. Elas existem, elas estão aí. Inclusive, são múltiplas e diferentes. Então, a primeira coisa importante acontecendo, principalmente do ponto de vista dos sistemas de informação oficiais, as estatísticas oficiais, é que o IBGE, nesse censo de 92, retomou uma categoria. A favela é uma categoria. Se associou o termo favela, favela e comunidades urbanas. Até 1950, elas eram chamadas de favela, por razões distintas, mas eram chamadas de favela. Do censo de 91, de 50 a 91, isso aí aconteceu. E de 91 para frente, isso passou a ser chamado de aglomerado subnormais. Ou seja, aglomerado subnormal nunca mais. Favela não é subnormal, nunca foi subnormal. Ela é normal, ela é normal, quer dizer, são ocupações que foram normalizadas na cidade, mas foram acontecendo também com a sua dinâmica própria, sua vida própria, sua economia própria, sua arquitetura própria. Então, a gente tem precariedades. Obviamente que nós temos precariedades, não tem nenhum romantismo da favela. Existem precariedades na favela, que são precariedades que existem em toda a cidade, na favela e fora da favela. Na favela existem mais precariedades. E a gente, como a favela é cidade, não só na favela, mas principalmente nas favelas. Hoje, nós temos aí mais de 16 milhões de pessoas vivendo em favelas, segundo o censo do IBGE. Nós temos mais de 12 mil favelas reconhecidas agora como favelas e comunidades urbanas no Brasil. Nós temos mais de quase 7 milhões de domicílios em favelas. Então, essas favelas, além disso, essas favelas têm uma diversidade imensa. A gente fala favela, mas a baixada é o nome da favela em Belém, por exemplo. A baixada do Couto Gunguamá é uma baixada. Por quê? É uma baixada, mas é uma favela. A precariedade da favela ou a forma. Mas eu tenho favela em Manaus, eu tenho favela no Bioma Pantanal, eu tenho favela nos Campos Uninos, tenho favela na Mata Atlântica, tenho favela nas grandes metrópoles como São Paulo e ela é diferente da do Rio de Janeiro. São morfologias diferentes, mas todas são favelas. Então, a gente, no centro, pretende, primeiro, reconhecer a favela. A favela é cidade, ela já é reconhecida, a gente precisa que isso seja entendido. E precisa ser entendido que a gente precisa, nos processos de urbanização, eles não são processos de erradicação de favela, mas são os processos de desprecarização, os processos de inclusão desse tipo de ocupação popular naquilo que é direito de todo cidadão. Então, como a gente pode ajudar nisso? Na nossa, existem vários componentes do projeto que se conversam, o que a gente vai produzir é tentar produzir em conjunto com as favelas mais evidência, para poder fazer política pública baseada em evidência, em dados que a gente possa, então, utilizar para discutir, para capacitar, para discutir junto, para coproduzir informação com favelas. Então, por isso que duas das nossas principais atividades são a criação de um, o que a gente chama de um cubo de dados de censureamento remoto para favelas. Então, a gente vai usar uma plataforma que o INPE desenvolveu, que está no estado da arte da tecnologia de dados de censureamento remoto no mundo, que chama o BDC ou Brazil Data Cube ou Cubo de Dados de Censureamento Remoto Brasileiro e vamos fazer as adaptações necessárias para que essa plataforma possa ser uma plataforma utilizada pelas favelas, por aqueles movimentos que quiserem, mas também pelos gestores que possam ter. Para começar isso, a gente vai fazer um evento um ano que vem, em 2025, que chama Com Favela, que vai ser aqui no INPE, onde a gente vai convidar o Estado, a sociedade civil organizada nas favelas, associação de moradores, associação de moradia, enfim, quem está vivendo na favela, produzindo na favela, produzindo dado na favela e utilizando o dado na favela para melhorar as condições e eliminar certas condições de precariedade e brigar por melhoria dessas condições nesses lugares, o Estado, através do sistema de gestão metropolitano, municipal, da região metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, as empresas que têm trabalhado com geotecnologias aqui na região para discutir esse uso social ou uso nesse tipo de espaço ocupado, que é bem diferente e tem suas particularidades e problemas e a comunidade acadêmica, as universidades, o INPE e tal. E vamos fazer esse grande encontro que é o Com a Favela, cuja principal meta é discutir junto com as comunidades urbanas e favelas da região metropolitana qual o melhor desenho para essa plataforma de assessoramento remoto organizada em cubo de dados para as favelas e nas rodas de conversa determinar que instrumentos, que forma de olhar, o que a gente precisa, como é que a gente pode coproduzir dados de favelas, ou seja, os movimentos de moradia, os movimentos populares que moram e ocupam essas regiões e as instituições acadêmicas da região, o Estado na figura de suas agências e na figura de suas da esfera local, municipal ou da esfera do Estado ou da esfera metropolitana e as empresas, como é que a gente pode começar a olhar para as favelas como e reconhecê-las como o espaço das cidades e o espaço urbano metropolitano que precisa ser contemplado nas políticas de urbanização. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você tem as informações sobre a implantação do RMB. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora sobre a implantação do tão sonhado RMB, o reator multipropósito brasileiro. Equipamento desejado pelo menos desde 2017 que deverá adotar o país de diversas capacidades na área nuclear. Talvez a mais importante delas a condição de produzir matéria-prima para radiofármacos no país e deixar de ser 100% dependente de importações da Holanda, da Rússia ou da China. Para falar sobre esse assunto a gente está aqui com a tecnologista sênior do IPEM, a doutora Patrícia Pagetti, que é a coordenadora técnica do projeto desde o final de 2022. Bom dia, doutora Patrícia, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Tivemos a liberação de R$ 243 milhões por parte do governo federal por meio de um convênio, um novo convênio com a FINEP. e agora fica a expectativa, quando é que a gente vai ter o pessoal colocando a mão na massa na obra lá em Peró? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Eu vou explicar um pouco sobre esses recursos que foram liberados recentemente. É um convênio com a FINEP que foi firmado. Na verdade, esses recursos são a fonte desses recursos é o FNDCT, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. Mas esse recurso liberado esse ano, na verdade, ele está correndo paralelamente com recursos que nós recebemos em 2023, também para avançar na implantação do RMB. Então, a gente já está com um convênio em andamento para ser concluído em dezembro de 2025. e esse novo que foi anunciado agora esse ano, desses 243 milhões, ele vai proporcionar que algumas atividades e algumas etapas da fase de implantação avancem mais. Então, esse convênio de 243, ele tem uma das principais metas desse convênio, além de dar continuidade para as obras de infraestrutura que vão começar aqueles serviços preparatórios lá no sítio que devem começar agora, deveria começar em dezembro, o contrato está para ter assinado, mas talvez por ser uma época chuvosa, montagem de canteiro de obras, vai começar montagem de canteiro de obras no sítio do RMB, provavelmente janeiro, fevereiro de 2025. Então, são as obras iniciais, vai ser o ponto de partida da infraestrutura, vai começar a terraplenagem, pavimentação de algumas vias, tem uma ponte lá dentro do sítio que precisa ser construída para dar acesso à área onde vão ser construídos o prédio do reator, propriamente dito. Então, se você pensar, esse projeto, esse empreendimento é uma grande obra, é um grande projeto. E nós estamos, ao longo desses anos, avançando muito lentamente nas etapas dessa implantação. Só volto a explicar que o que a gente denomina de fase de implantação é, desde que se começou a propor o projeto, escolher local, desenvolver projetos de engenharia para o que vão ser essas instalações, até o momento que tudo for construído e comissionado. o que quer dizer isso? A gente fala comissionado é quando tudo pronto para o início de operação do reator e das outras instalações. Então, você imagina, é uma fase longa, muito complexa, além do reator tem outras instalações complexas em torno desse reator que precisam ser construídas e comissionadas e esses convênios, esses recursos que estão sendo liberados, eles vão, nós temos que, estrategicamente, distribuir em algumas etapas para avançar. Então, esse convênio liberado esse ano vai avançar. Nessa parte de obra de infraestrutura, nós pretendemos começar a adquirir algumas matérias-primas que vão ser usadas, por exemplo, matéria-prima para fabricar alguns equipamentos do reator e também dar sequência na parte toda do laboratório de feixes de nêutrons, porque o reator, o projeto do RMB, além de ser o objetivo principal produzir os radiosótopos que vão ser usados em aplicações médicas, na medicina nuclear e na indústria, também vai ser construído um grande laboratório para utilização de feixes de nêutrons. Então, se eu contar o que é isso, feixes de nêutrons é um recurso que hoje você tem para fazer pesquisa muito avançada na área de ciências dos materiais, na área de estruturas. Então, esse convênio também a gente reservou, está sendo reservado, foi proposto isso para a FINEP, foi aprovado uma boa arrancada nesse laboratório de feixes de nêutrons, inclusive com a aquisição de alguns equipamentos já para teste e é basicamente isso, então, que a gente vai utilizar e alocar esses recursos. Como eu digo, ainda não chegamos na grande obra, que é na fase de realmente estar contratando as empresas que vão poder construir, montar, testar a parte toda das instalações nucleares. E isso ainda, esses recursos que foram liberados, eles ainda não são suficientes para poder contratar essa grande obra, vamos dizer, que vai ser a fase mais crítica, determinante do empreendimento. A gente também tem que avançar no licenciamento nuclear dessas instalações, porque hoje a gente ainda não tem a licença de construção do reator, a gente tem uma licença nuclear de aprovar o local onde esse reator vai ser construído, mas não temos a licença de construção. Então, a gente também está trabalhando nessas atividades de licenciamento, licenciamento ambiental do projeto todo está avançando bastante, já temos atualmente contratado uma empresa engenharia ambiental que dá continuidade à execução de planos ambientais lá no sítio, que também é exigido pelo IBAMA, além do licenciamento nuclear, a gente tem toda essa parte ambiental para cumprir. Então, são várias etapas, várias atividades que vão ser cumpridas com esses recursos. Eu não sei se eu me estendi muito na resposta, mas se você precisar algum detalhe, tiver alguma outra questão mais específica, estou aqui à disposição. não se estendeu, muito bom que a senhora pode explicar para a gente com propriedade todas as etapas. Apenas recapitulando para o nosso telespectador, lá em dezembro de 2022, a gente teve uma liberação de 172 milhões, que era para começar o projeto técnico, se eu não estou enganado. Agora, eu falei 234, não é 234, a doutora gentilmente me corrigiu, 243, que são essas obras iniciais, esse, digamos, prefácio da obra. O projeto todo, como a gente já notiu aqui, ele está contemplado no PAC e é de um bilhão de reais. e a doutora falou que tem a questão do laboratório de feixes de neutros e tem também o TOCAMAC brasileiro, que é aqui do INPE, que vai ser transferido para lá, além da estrutura militar de pesquisa para avançar com o submarino brasileiro nuclear e outras pesquisas que interessam ao lado militar do programa. Bom, a senhora está falando aí, então, que a gente está superando essa primeira fase. Quando que vocês imaginam que as pessoas que passarem lá por Iperó no terreno vão começar a ver uma obra? Isso. Tá, eu vou precisar corrigir você mais um pouquinho, porque esse 172 que foi liberado no finalzinho dezembro de 2022, na verdade, os recursos entraram mesmo na conta em janeiro de 2023. Uma parte desse 172 já está previsto, então, para também ser aplicado em obras e instalações, tá? Ah, pois não. Por isso que eu digo, isso que está sendo contratado agora de serviços de pavimentação, de drenagem, construção da ponte, ainda vem desse recurso de 172. Ah, pois não. O 243, uma parte desse, tá, que ainda está para ser liberado agora, talvez ainda nesse ano, vai ser para dar continuidade a essas obras, né, então você faz algumas vias, você continua fazendo todas as vias internas lá do sítio para ter acesso e mais vamos, com esse novo recurso, construir a portaria do empreendimento que hoje não tem, é uma cerca hoje bem frágil ali, né, então a gente precisa da portaria, a gente precisa também de uma cerca do perímetro para proteger toda a área do sítio, então isso tudo vai ser feito, executado com agora esse novo convênio, então tem o início, uma parte de terraplanagem e delenagem ainda daquele recurso de 172 e a continuidade agora com esses 243, tá, além disso, então por isso se você me perguntar, quando, quem passar ali na estrada que chama rodovia, né, Sorocaba e Peró, vai começar a notar alguma movimentação, é o que eu estava comentando, provavelmente a movimentação vai começar janeiro, fevereiro, agora de 2025, tá, então já vai começar a construir uma ponte lá no sítio, então sim, já vai ver movimentação de obra ali no terreno do sítio, mas isso ainda está com o recurso do 172, depois a continuidade disso para a gente não perder, né, você imagina, você começa a fazer uma parte de obra de pavimentação e não pode parar na metade, aí a continuidade vai ser com esses novos recursos, e o que aconteceu em relação ao que você citou, né, desse valor de um bilhão, foi quando, em abril de 2023, o projeto RMB entrou no novo PAC, nesse programa do governo atual, e aí sim, então, desses um bilhão que foi anunciado no novo PAC, esses 243 e mais 37 que a gente deve receber de obras ainda esse ano, já fazem parte desse recurso do PAC, tá, que está destinado, e de novo eu ressalto, a fonte desses recursos até agora para o RMB, majoritariamente vem do FNDCT, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, Então, a gente está sempre, vamos dizer, gostaria de ter maior previsibilidade em relação a esses recursos, né, porque eu falei, a grande obra que é a construção de um reator, do prédio do reator, que é uma obra muito grande e muito complexa, é um prédio complexo, e uma obra difícil de se executar em termos, você precisa de ter alguns equipamentos disponíveis já no momento em que está trabalhando na fase de construção civil, porque são equipamentos que tem que já entrar e ficarem embutidos em estruturas de concreto, por exemplo, isso a gente ainda não tem o recurso para esse início, tá, essa parte do reator, a gente tem recurso para fazer toda a infraestrutura do sítio, pelo menos avançando nessa obra de infraestrutura, que deve, como tudo indica, que a gente está trabalhando isso com muito esforço, com muito empenho, para iniciar janeiro, fevereiro do ano que vem, em 2025. Bom, agora, para quem não participa desse tipo de contrato, não tem obrigação de saber como é a gestão pública, por que é liberado assim aos pouquinhos, faz um convênio de 170, depois faz um de 240, e esse 240 que foi assinado, esse dinheiro já está na conta, o projeto do RMB, já pode contar com ele? Já está disponível. Eu estou perguntando isso porque houve recentemente notícias de possível contingenciamento no fundo, no FNDCT, então, a gente gostaria de saber isso. Esse dinheiro, então, vocês já podem gastar, vocês têm, no momento, não sei o que, que já foi faturado, mas tem aí por volta de 400 milhões para começar o projeto, contando os dois, os 243 mais os 172. Sim, o 172 já está sendo executado, hoje já não tem mais esse recurso porque boa parte já foi executado ou já está comprometida com contratos que já estão assinados. sim, tanto esse 182 quanto esse 243 estão na conta, então, já estão, na verdade, na conta da fundação que presta o apoio, na fundação de apoio que faz a gestão desses recursos. Então, como a própria, a Senem, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela entra como uma executora do convênio, a FINEP é a financiadora desse projeto e entra uma fundação de apoio para fazer a gestão do recurso. Então, toda a parte financeira desses convênios é gerida pela fundação de apoio, certo? Inclusive as licitações também, não é? Isso, só que a gente tem as licitações, sim, a gente faz toda a parte técnica, especificação técnica do que tem que ser contratado, termos de referência, todo o suporte técnico, as justificativas técnicas todas, vem da parte da Senem que é executora, que aqui estão os técnicos, aqui estão os engenheiros, os tecnologistas, que são os especialistas. E a fundação de apoio, ela dá tanto a parte de gestão, esse apoio financeiro como jurídico também. Então, a fundação de apoio, ela vai contratar, por exemplo, agora essas obras, de qualquer forma, ela tem um apoio jurídico, ela faz toda uma análise desse processo que a gente chama de processo seletivo, ele não é uma licitação pública, tem uma particularidade, porque tem uma instrução normativa para se seguir em relação ao recurso que é disponibilizado pelo FNDCT, tem que ter um número X de mínimo de propostas e uma análise dessas propostas, normalmente, é lógico, proposta vencedora sempre está relacionada a menor preço, global, mas tem toda uma justificativa técnica, um trabalho técnico de especificar o que vai ser executado, tudo o que é da nossa parte. Então, sim, esses recursos já estão disponíveis, então, não tem mais o que ser contingenciado, o que teria que ser contingenciado se for, que, por enquanto, são, não sei se, torcemos para que não, torcemos para que não, que isso já aconteceu no passado, mas esperamos que isso não se repita, seria os novos convênios a firmar, por exemplo, e você perguntou, foi uma pergunta boa de falar, mas por que que fica fazendo vários convênios com parcelas, vai sendo parcelado? aí é uma questão de política estratégica do próprio ministério, do governo, das pessoas envolvidas, porque o FNDCT, ele tem um comitê diretor, esse comitê diretor vota, né, nos projetos que vão ser contemplados, então, são, é um grupo, não é uma pessoa que decide, né, como é que você distribui os recursos que estão disponíveis, então, tem todo um trabalho dentro do ministério que, que é feito e a nós cabe atendê-los, assim, a gente entende que eles estão trabalhando com esses recursos e, nas prioridades que são colocadas e no momento político, no momento, e nas demandas que são colocadas para o ministério ao longo desses meses, né, nesse governo, então, é por isso que, que saem esses convênios picados, que muitas vezes para nós realmente não é bom, tá, aquilo que eu falei, tem coisas que realmente às vezes isso, essa falta às vezes de previsibilidade, de, de ter uma continuidade garantida, pode ter impactos às vezes não muito bons no desenvolvimento do projeto, como já aconteceu no passado, esses anos todos se estendendo, né, sem a gente conseguir efetivar e conseguir concluir essa fase de implantação. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas, na sequência, a gente continua falando sobre a implantação do RMB em Iperol, estante só, não sai daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência é de volta, a gente continua falando sobre a implantação do RMB com a doutora Patrícia Pagetti. Daquilo que já foi assinado e divulgado, uma coisa que chamou atenção no início foi o convênio com os argentinos, porque os argentinos já têm uma tecnologia desenvolvida e estabelecida nessa área, eles têm três, se eu estou enganado, três ou quatro reatores funcionando lá na Argentina. Como é que está esse convênio? Qual foi a participação deles e já se encerrou ou eles vão continuar dando consultoria ao longo do projeto? na verdade? É, na verdade, os argentinos hoje, eles estão acabando de concluir, estão concluindo, já está construído, vai ser comissionado, o reator argentino 10 de pesquisa, eles estão no décimo reator de pesquisa, o RA10, como é chamado, como é denominado esse último reator, que é muito, muito similar ao RMB, são projetos muito similares, mas, na verdade, nós chamamos os dois atores de primos e irmãos. Hermano? Sim, praticamente são reatores e irmãos, porque toda a concepção e a... Não, a concepção do RMB foi feita aqui, a ideia toda do projeto de um reator multipropósito que servisse para os propósitos hoje, importantes para a área nuclear do Brasil, foram feitas aqui, pela Senem. mas é lógico que você, que na época, quando o projeto, a concepção do RMB estava sendo definida, você olha os outros reatores que tem no mundo que sirvam de referência, isso é importante, porque tem tecnologia consolidada, comprovada, o RMB, ele está em cima, é um reator hoje, em cima de uma tecnologia que está consolidada, principalmente um reator na Austrália, o Opal, e agora o RA10 na Argentina, então isso é muito importante, você ter esses reatores de referência e saber que sim, eles realmente funcionam para o que a gente quer, então a gente tem provas disso ao longo dos anos. E os argentinos, o que aconteceu? foi construída todo um acordo de cooperação entre os dois países, que é antigo, existem vários acordos bilaterais entre Brasil e Argentina, isso historicamente não é de hoje, de muitas décadas, e na área nuclear também é bem especial, é específico, e ele tem sido bem sucedido, esses acordos de cooperação. No caso, se criou uma comissão, Brasil-Argentina, para a área nuclear, essa comissão, ela tem lá, tem esse termo de acordo, ele tem vários, a cláusula, são artigos do que ele está se referindo, e inicialmente a ideia era você poder construir os dois reatores, tanto o RA10 quanto o RMB, ao mesmo tempo, otimizando esforços de projeto, otimizando o que significa no fim, você tentar otimizar os custos desse projeto. Então, na época, a empresa comum, que foi a empresa de engenharia que projetou projeto básico de engenharia, estou falando preliminar, tanto o RA10 quanto o RMB, foi a INVAP. Então, essa empresa, em um convênio anterior da FINEP, foi contratada aqui pelo Brasil para desenvolver todo o projeto básico do reatório e desses sistemas nucleares auxiliares. Isso estava dentro desse escopo, desse acordo entre o Brasil e a Argentina, na verdade, mais especificamente entre a CENEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e a CONEA, que é também a Comissão de Energia Atômica da Argentina. Porque esse reator RA10 é da CONEA, da mesma forma que a CENEM vai operar o RMB, a CONEA vai operar o RA10. E a empresa de engenharia comum entre as duas é INVAP. Passada essa fase, o acordo contemplava também avançar no projeto de engenharia para o projeto detalhado. Então, foi um novo contrato com a INVAP, que o Brasil, na verdade, a CENEM por meio da FINEP, Fundação Pátria, fizeram, e aí tudo que estava preliminarmente projetado foi detalhado. Então, hoje a gente tem um projeto todo já pronto, concluído, detalhado, de engenharia do reator e sistemas nucleares. Ainda falta algumas instalações que também são nucleares e radioativas nesse complexo que a gente chama núcleo de produção e pesquisa do RMB, ainda falta para ser detalhado. O principal planta que precisa de detalhar o projeto é a planta que vai processar os radiosótopos. Dali vai sair o molebdênio, por exemplo, o 99, o LUTES, o 177. Então, isso também é um tema desse convênio de 172 milhões. É uma das metas. detalhar essa planta de produção de processamento de radiosótopos que você vai ter, vamos supor, no futuro, conclui a construção do reator, o reator entre operação, aí você vai começar a produzir radiosótopos que precisam ir, ser levados para uma planta de processamento, lá dentro do sítio, dentro da área do empreendimento. Essa planta também, a ideia é detalhar esse projeto, que também é complexo, o Brasil não tem nenhuma planta dessa, a Argentina tem, outros países têm, não são muitos, então, a ideia é contratar esse projeto também. Então, sempre, por isso, um novo termo de acordo entre Senem e Coneia também foi firmado agora em 2023 para incluir nesse acordo a essa tecnologia que está envolvida no processamento dos radiosótopos, porque a Coneia tem essa tecnologia, ela detém. Então, a gente tem um novo acordo com a Coneia de poder trabalhar com o mesmo tipo de processo, de tecnologia para os radiosótopos. E aí também faz sentido a gente estar tendo conversas, por enquanto não, e tem contrato hoje, porque os outros contratos com o INVAP foram concluídos e entregues, todos os projetos totalmente concluídos e entregues em convênios anteriores. O que a gente tem hoje são algumas reuniões, conversas, seminários, já fizemos até o workshop para tratar dessa planta de processamento de radiosótopos. Então, isso ainda está em, vamos dizer, está em construção, a gente está especificando o que vai ser a nossa planta de processamento de radiosótopos e existe uma conversa com a empresa argentina novamente. Mas ainda não está finalizado isso, não tem contrato, a gente ainda tem que receber proposta, comercial, tudo, ajustar as propostas, então isso dentro desse acordo que existe entre Brasil e Argentina, que dá esse arcabouço legal para a gente trabalhar e estar tratando com a Invato. Certo? Doutora, apenas para o nosso telespectador entender, quando a senhora coloca dessa maneira, algumas pessoas podem pensar que o projeto está desenrolando, vocês estão tomando decisões à medida que o projeto se desenrola. a decisão de entregar a essa empresa esse projeto dessa planta de processamento, ela já existia desde o começo do projeto? Outra questão que eu coloco para a senhora, a senhora diz que o Brasil não tem uma planta como essa. Nós estamos colocando no ar agora imagens do IPEM em São Paulo, onde a gente visitou e mostrou o processamento de radiosótopos, o molibdênio, por exemplo, não seria como o IPEM de São Paulo, seria algo maior? Não, é a fase anterior do processo. Aqui no IPEM você tem uma planta de radiofarmácia. A radiofarmácia, o que ela faz? Ela pega o insumo, que no caso seria um radiosótopo, que é um elemento radioativo, o molibdênio, que hoje é todo importado aqui no Brasil, que isso é o que a gente espera, essa cadeia de suprimento hoje está muito custosa para o Brasil, são milhões de dólares por ano. Esse insumo radioativo chega na radiofarmácia do IPEM e ali ele é usado para fabricar o radiofármaco. Então, você tem o quê? Esse radiofármaco você vai juntar outros tipos de substâncias, moléculas, de proteínas ou dependendo do tipo de radiofármaco que você quer fabricar, você vai pegar o insumo radioativo, vai usar na fabricação do radiofármaco. O que a planta que vai ser instalada no RMB vai fazer é produzir o insumo radioativo. Para quê? Para o Brasil e o IPEM não precisarem mais importar. Então, aqui para a radiofarmácia a ideia é produzir tudo de insumo que eles precisam no futuro. Inclusive, para o RMB é muito importante cada vez a melhoria e a planta da rádio, o centro da radiofarmácia aqui do IPEM é muito importante para o RMB para garantir essa produção desses radiofármacos. então, ali vão estar os insumos não só para a radiofarmácia como nessa planta de processamento do RMB você vai ter radiosótopos para outras aplicações. Muitas delas nem exigem um processamento tão complexo como esse para se chegar para obter um lebedênio, por exemplo. Muitas vezes você tem que você pode ter fontes seladas, são radiosótopos, são produtos que são irradiados no reator do RMB e nessa planta de processamento eles são apenas manuseados, embalados, eles são colocados em blindagem, eles são trabalhados de uma forma que possa ir direto para uma aplicação na indústria, para um equipamento por exemplo de gamografia e a parte mais complexa dessa planta é a produção do um lebedênio porque é um processo químico que está envolvido aí, então isso sim que eu comentei, por exemplo, hoje a Argentina a Coneia detém a tecnologia para obter um lebedênio, então a ideia, uma das possibilidades é a gente comprar essa tecnologia deles. No caso, a Invap hoje é uma empresa que representa a Coneia nesse sentido, ela vem de engenharia junto com a tecnologia que é de propriedade da Coneia, então isso é uma, vamos dizer, é um caminho muito interessante para a gente por ter esse acordo firmado, mas a gente ainda não tem hoje esse contrato, eu não posso dizer, não está estabelecido, não está assinado, é só, por enquanto, existem tratativas da mesma forma que foi iniciado para se fazer o projeto do reator no passado, foi todo usado, todo esse arcabouço legal, esses acordos de cooperação bilaterais entre Brasil e Argentina, isso tudo dá esse suporte. Eu espero que isso avance, porque é bem interessante para o Brasil isso. A ideia inicial é você ter próximo, você imagina, na América do Sul, duas plantas, dois reatores praticamente iguais que se um tem alguma parada, interrompe a operação ou produção por motivos de manutenção, período que as plantas normalmente têm que passar, cada tanto você passa por uma manutenção. Aí o que acontece? Esse período você fica sem fornecer os radiosótopos, sem operar o reator, a ideia é você ter uma instalação próxima do país vizinho, que está dentro desse acordo que você possa usar o suprimento dele para a nossa demanda, por exemplo, e vice-versa. Então a ideia é ter sempre essa cooperação que ela seja interessante nesse sentido. Duas perguntas para a senhora. Hoje, os nossos maiores fornecedores dessa matéria-prima são russos e chineses. Por que a gente não compra dos argentinos se eles já têm essa tecnologia? Não trocamos essa mercadoria? E a outra pergunta que eu... Pois não? Não, pode terminar a pergunta. Eu vou... Eu posso adiantar que essa questão de como é decidida a aquisição desses insumos radioativos pelo IPEM, aí vamos dizer, sai um pouco da minha alçada, porque o russo, porque uma parte de uma época comprava da Holanda também, até de Israel, da África do Sul, chegou a comprar da Argentina, mas aí entra numa questão de, vamos dizer, uma concorrência comercial internacional. é outra... É uma questão que eu não tenho controle, não é da minha alçada. Inclusive, o IPEM hoje, o RMB, ele é um projeto da Senem, o IPEM é um dos institutos da Senem que tem a radiofarmácia aqui, mas o RMB, ele vai ser uma unidade independente, vamos supor, ele pode ser um novo instituto, um grande e novo centro de pesquisa da Senem, só que lá em Iperol. Entende? Então, mas a ideia, então, essa questão, por que importa dos russos? Porque aí é uma questão que eu já não sei responder, provavelmente por vantagens que são colocadas comercialmente, né? Mas também não sei detalhes. Mas o que tem se falado, isso é interessante dizer, que a concretização de um projeto como a RMB no Brasil, como a planta de processamento de radiosótopos, como a do empreendimento RMB no Brasil, junto com o que tem hoje na Argentina, mudaria muito, vamos dizer, geopoliticamente, mudaria muito a produção de radiosótopos no mundo, tá? Tararia mudaria, traria um peso bem grande para a América do Sul e para a América Latina, que hoje não está, tá? Hoje tem uma produção grande na África do Sul, na Austrália e na Europa, né? Bélgica, Holanda, ali são as maiores. Por exemplo, o que é produzido hoje na Bélgica, na Holanda e na África do Sul supri toda a Europa, entende? Tem uma grande produção na Austrália, a gente comentou da tecnologia de se obter o molebidênio, não é só a Coneia que detém, tem outros países que têm tecnologias que obtêm, esse Coreia do Sul é um país importante que tem a tecnologia, também tem lá uma produção grande na Coreia do Sul. Agora, trazer uma planta, construir uma planta aqui para o Brasil para suprir a demanda interna é grande, é muito alta, e a ideia é que seja maior e atenda a maior parte da população. Vai ser uma mudança importante para a América do Sul e para a América Latina. A segunda pergunta que eu ia fazer é a seguinte, se está previsto, a senhora mais ou menos já respondeu uma parte dessa pergunta, como é que vai funcionar essa questão da estrutura do novo reator e do IPEM, se está previsto fazer uma farmácia lá para processar imediatamente ou se vai se continuar transportando a matéria-prima e levar para o IPEM fazer o processamento do radiofármaco, o produto final. E aí, a outra pergunta que eu ia fazer que a senhora já mais ou menos respondeu é o que vai ser esse novo RMB? Vai ser um instituto de pesquisa? Vai ser uma estrutura militar? Vai ser uma estrutura mista? Vocês já têm o desenho? Vai ser uma OS? Vai ser um instituto federal? O que vocês imaginam para isso? Não, bom, a questão da radiofarmácia aqui do IPEM e a possibilidade de no futuro ter uma radiofarmácia no RMB e Iperó é uma questão ainda muito para o futuro. Hoje em dia não está previsto, hoje em dia a previsão é que a radiofarmácia continue aqui no IPEM, aqui em São Paulo, futuramente se interessar para a Senem, se interessar expandir, construir uma outra radiofarmácia lá para ampliar, para aumentar a produção, tem até espaço para isso, para uma expansão futura, mas nunca pensando não, eu fecho aqui para abrir uma lá, não, isso não está previsto, está previsto, talvez você ter uma outra para aumentar, para ter mais espaço de produção, mas isso muito para o futuro. A outra coisa é essa organização, que isso é uma demanda nossa, interna da Senem, que a ideia é que o RMB tenha a sua própria estrutura de centro de pesquisa, de instituição e de centro, no caso, vai ser processamento, vai ser de produção também. então, a ideia é que ele tenha a sua própria estrutura dentro da Senem. Então, hoje, para ele ser construído, a gente está usando a mesma estrutura que a Senem tem hoje para dispor para, eu digo, em termos de recursos humanos, gestão toda, está bem complicado, nós estamos em um número reduzido, um grupo reduzido de pessoas, a Senem como todo perdeu um número grande, tem perdido um número grande de servidores ao longo dos anos, por questões todas de aposentadoria, não tem os concursos que renovam, então, hoje, recursos humanos é uma questão muito crítica na área nuclear toda, por essa questão da Senem, de estar perdendo servidores por aposentadoria, normalmente teve um desincentivo grande ao longo dos anos para tratar esse assunto e hoje a presidência alta direção da Senem está com um esforço grande junto ao Ministério de conseguir repor pelo menos o mínimo esse quadro e aí é lógico, os projetos que estão embaixo da Senem hoje são afetados por isso, então, a gente está pedindo recursos humanos para o RMB, a gente está pedindo uma estrutura para fazer melhor essa gestão da implantação do empreendimento, são demandas que a gente leva quase que diariamente para a alta direção da Senem e a alta direção da Senem tenta levar isso, deixar isso claro, transparente para o Ministério, então, isso a gente tem trabalhado bastante, a ideia é que tenha essa estrutura para fazer a gestão da implantação, aí agora você pergunta, depois que estiver tudo construído, pronto, como é que vai funcionar a operação desse empreendimento? então, aí sim, isso tem alguns estudos, a ideia tem algumas possibilidades, você poder, você trabalhar com material nuclear é monopólio da União, então, tem questões, por exemplo, operar o reator, você não pode, hoje não pode ser uma empresa privada no Brasil, então, você pode, então, isso tem que ser, vai continuar sendo responsabilidade da Senem, mas você pode imaginar que tem áreas dentro lá do RMB, que são as áreas de produção, essas áreas, que talvez possam ser geridas por uma organização social, ou a própria Senem possa constituir uma empresa estatal não dependente, porque a receita que você vai ter dessa produção vai te trazer, talvez, uma independência em relação ao orçamento da União, então, você pode, vamos dizer, procurar ajustar um modelo e criar uma empresa estatal não dependente para operar essa produção, trabalhar com o que vai ser produzido e oferecido lá dentro do RMB, além de você poder, o RMB vai ter instalações, como eu citei, o laboratório de feixes de nêutrons, vai poder ser utilizado por pesquisadores de vários lugares do Brasil e do mundo, inclusive. Então, você imagina que você tem um experimento para fazer, você vai poder, vamos dizer, vender, vender essas horas de experimento lá dentro do RMB, os equipamentos que vão ser utilizados, permitir que pesquisadores, isso eu digo de pesquisa avançada, instalem seus equipamentos para usar esses feixes de nêutrons do RMB, isso é uma parte muito importante para o desenvolvimento da pesquisa, desenvolvimento da ciência, tecnologia, não só no Brasil como no mundo. Então, vamos supor, esse modelo futuro de operação, existem algumas possibilidades, estão sendo estudadas e é lógico, o problema é a gente conseguir avançar e ultrapassar a barreira de começar a construir o reator e implantar. Isso, por enquanto, é responsabilidade da Senem hoje e a gente depende não só do orçamento como desses recursos do FNDCT. Daí para frente, aí tem bastante coisa para se estudar e para se propor, a Senem vai ter. Muito bem, a gente agradece a doutora Patrícia Pagetti, o programa Brasil Consciência vai ficando por aqui, mas você que quiser conferir os demais conteúdos produzidos pelo FNDCT, nossas redes sociais estão aí na tela para você neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail é sempre o caminho para você puxar a nossa orelha. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. E aí